Quando a garça branca faz revoada no Pantanal Tendo a vontade de uma saudade doendo em mim Aqui tão distante a minha mágoa não tem final E dentro do peito o coração já nem sempre é fim Longe dos carinhos de quem na vida eu tanto amei A deusa morena, a flor de gueira, a cunhata aí Quando penso nela sinto a saudade doer no peito E uma tristeza que não tem jeito me faz de novo voltar a mim Sou de Mato Grosso com muito orgulho sou o Pantanal Trago na canção o sentimento que abraça e meia Eu tenho a riqueza que não se compra nem com dinheiro Mas o que faz o meu canto triste é a saudade do amor primeiro Longe dos carinhos de quem na vida eu tanto amei A deusa morena, a flor de gueira, a cunhata aí Quando penso nela sinto a saudade doer no peito E uma tristeza que não tem jeito me faz de novo voltar a mim Sou de Mato Grosso com muito orgulho sou o Pantanal Trago na canção o sentimento que abraça e meia Eu tenho a riqueza que não se compra nem com dinheiro Mas o que faz o meu canto triste é a saudade do amor primeiro Eu tenho a riqueza que não tem jeito me faz de novo Eu tenho a riqueza que não tem jeito me faz de novo Eu tenho a riqueza que não tem jeito me faz de novo Eu tenho a riqueza que não tem jeito me faz de novo Eu tenho a riqueza que não tem jeito me faz de novo Eu tenho a riqueza que não tem jeito me faz de novo Eu tenho a riqueza que não tem jeito me faz de novo Eu tenho a riqueza que não tem jeito me faz de novo Eu tenho a riqueza que não tem jeito me faz de novo A CIDADE NO BRASIL